Oi, gente! Hoje eu vou levar vocês para passearem comigo no Jardim das Esculturas de Nova Orleans, depois de a gente fazer um passeio por um cemitério. Não se assustem, isso é normal, as pessoas fazem passeio em cemitérios em Nova Orleans e hoje nós vamos passear no Jardim das Esculturas. Essa é uma ponte de vidro, é bem bonita, bem interessante, bem legal de passar sobre ela. Algumas esculturas são mais bonitas, outras mais simples, algumas parecem só um amontoado de coisas, outras são mais elaboradas, mas é um passeio muito agradável ao ar livre. Esse dia estava com cara de chuva, mas não choveu, estava um pouco frio, mas não tanto, então estava um dia perfeito, estava um dia perfeito para ficar do lado de fora, para estar do lado de fora. Aqui nós vamos passar por baixo da ponte, lá aquele prédio é o museu, nós vamos passar por baixo da ponte e vamos para o outro lado do Jardim das Esculturas. Tem ele de um lado do museu e do outro lado. Aqui ele foi o primeiro lado, agora nós vamos para o segundo. As esculturas são bem bonitas, essa é mais elaborada, tem até movimento. Essas árvores são lindas, maravilhosas. Esse daí é um musgo espanhol. Tem ele nessas árvores de Nova Orleans e tem ele também na Flórida, ele aparece nas árvores da Flórida. Lá vocês podem ver um colar do carnaval lá de Nova Orleans, que é o Madegrine. Essa árvore estava cheia de colares e eles colocaram colares nela e fizeram dela uma obra de arte, como se fosse uma escultura. É bem bonito. Algumas esculturas mais simples, outras nem tanto. E aí você vai passeando pelo jardim e encontrando as esculturas. Nesse dia não tinha muita gente e até por ser um local bem grande, não há concentração de pessoas. As pessoas ficam mais espalhadas. Em um ou outro lugar você encontra um grupinho de pessoas, mas na maior parte do tempo não tem. Essa mesma é uma escultura muito simples, né? Meu marido até ainda diz que ser artista é muito fácil. É só você pegar vários blocos coloridos, como nessa escultura, e colocar um em cima do outro e você já tem uma obra de arte. Errado ele não está, né? Mas aí é arte. Nesse jardim estão mais de 60 esculturas de artistas renomados. E as esculturas estão entre magnólias e carvalhos, que são essas árvores grandes, cheio de musgo, o musgo espanhol. Ele foi fundado em 2003. E ele fica aberto sete dias por semana e o horário de abertura é das 10 às 18, porque tem uns portões em que eles fecham e você não pode entrar. É um passeio muito agradável, bom para fazer em família, com crianças. É bem bonito o jardim, tudo muito bonito, tudo muito agradável. Dentro do museu tem praça de alimentação, que dá para você fazer uma pausa, para tomar um café, fazer um lanche. Você chega, estaciona seu carro e entra. Só a parte onde ficam as esculturas é que são cercada de grade, dá para ver lá atrás. Cercada de grade, tem alguns portões que eles fecham para não dar acesso o tempo todo para as pessoas. O acesso é limitado. Vale a pena conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse passeio comigo aqui por Nova Orleans, o Jardim das Esculturas em Nova Orleans. E até o próximo vídeo.